Fala galera, dorsal com pegada fechada na barra grande Pessoal, pegada tem que ser equivalente ou pouca coisa superior à distância dos seus ombros, tá? Não pode ser muito fechada, nem muito aberta Achou essa distância? Fez a pegada, acertou a carga, aí sim sentou Mesma coisa na máquina dorsal ou do pule Faz a adução com depressão escapular e puxa abaixo do peitoral Alongou lá em cima, adução com depressão escapular e puxa para baixo É a mesma coisa, imagina que o cotovelo, todos os exercícios de costas Imagina que a força vem dos cotovelos Não coloca muita força nos braços para não tirar o falso do exercício que é a parte dorsal Respiração Durante a parte, concentra e solta o ar Recente fica, inspira A pegada não pode ficar escapando assim, pegada firme Concluiu, subiu e guardou Ok?